Bárbara parada e incomodada após ser fazem para me tentar desestabilizar. Os concorrentes do Big Brother foram confrontados esta semana com perguntas de antigos colegas da casa. Bárbara parada foi questionada. Queres ser só lembrada como a Barbie do Miguel? Não vou responder, atirou a Nortanha. Não tenho a dizer nada, já admiti que isso me feta e então agora vão sempre tocar nisso. Já não me feta, já só mete piada. Caracterizo como macha, no sentido em que sabem que não gosto disto. Fazem para me tentar desestabilizar, acrescentou. No final, Catarina Severiano foi identificada como a autora da pergunta. Vê aqui o vídeo.